Enem 2016. Kennedy, parece que passou um caminhão e ainda não tô entendendo o que aconteceu. É fato que a prova foi bem conteudista, mas a análise da prova eu vou fazer em outra videoaula. Na aula de hoje eu vou comentar as questões de biologia do Enem 2016. Então você que tá do outro lado, deixa que o tio Queque te explica. Bora começar resolvendo uma questão sobre fisiologia que fala sobre sistema endócrino. Olha, fala mais ou menos assim. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes. Diabetes mellitus e insípidos. Galera, pra quem não sabe, diabetes mellitus tem a ver com a glicose. A gente vai ver daqui a pouco. Vou explicar como funciona. E diabetes insípidos tem a ver com outro hormônio, que é o ADH. Já vai comentar. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou a ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. A diabetes insípidos é caracterizada por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, ou seja, ADH. Já vai falar dele. Secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Então, olha aí a questão que eu já vou analisar como funciona. Então, para entender como funciona as diabetes, a gente estuda isso lá em sistema endócrino. Existem dois tipos básicos de diabetes que a gente estuda no ensino médio. A diabetes mellitus e a diabetes insípidos. A diabetes mellitus tem a ver com a glicose, galera. E tem a ver com a insulina. Lembra para mim que lá no pâncreas, o pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina. Se você tem problema na produção da insulina e tem que tomar a insulina, que eu tenho que tomar a insulina, você é dito insulino dependente. Ou também você é chamado de diabetes mellitus tipo 1. Kennedy, eu pensei que todo mundo que tinha diabetes mellitus, mellitus ou mellitus, tinha que tomar insulina. Não. Só a pessoa que tem tipo 1. Porque ela não consegue produzir insulina. Sabe por quê? O teu sistema imunológico, o teu próprio sistema imunológico, começa a atacar células do pâncreas. Coitada. A pessoa vai ter que tomar insulina. Só que, Kennedy, tem gente da minha família que tem a diabetes mellitus e não precisa tomar insulina. Logo, você tem que ter a diabetes mellitus tipo 2. O problema não está na insulina. O problema está na absorção da insulina. Galera, compreende uma coisa. Produzir é uma coisa. E absorver é outra coisa. Então, a pessoa que tem a tipo 1, ela não consegue produzir adequadamente. Tem que tomar insulina. A pessoa que tem a tipo 2, consegue produzir. Mas os receptores não reconhecem o hormônio. Então, o problema está em receptores de membrana. Kennedy, por que tu está explicando os dois tipos? Sabe por quê? O Enem já falou sobre o tipo 2. E o objetivo dessa videoaula, na verdade, não é só resolver a questão em si. Mas, na verdade, a gente entender como o Enem está trabalhando e como o Enem está cobrando. E questões de diabetes estão caindo. Já caíram várias vezes em prova do Enem. Já teve uma questão que caiu sobre o Garfield. Não sei se vocês viram. Uma pessoa que é obesa. O que ela pode... Qual a obesidade? Obesidade, você acaba liberando muita glicose no sangue. Muita glicose, você faz a insulina atuar muito. Se ela está atuando muito, tem uma hora que o teu receptor de membrana não reconhece mais a insulina. Qual o tipo de diabetes? Diabetes tipo 2. Então, fica atento à diabetes para os próximos Enem. Agora, galera, diabetes insípidos, que é o que caiu na prova, tem a ver com o hormônio chamado de ADH. Vocês que já estudaram em sistema endócrino. Para quem não sabe o que é ADH, ADH é hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético. Também chamado de vasopressina. Lá em sistema urinário, a gente aprende, ou sistema escritor, a gente aprende que tem um hormônio, que a função dele é reabsorver a água que seria perdida na nossa urina. Qual é a função do nosso rim? Tem gente que pensa que a função do nosso rim é só eliminar o que não presta. Não. A função do nosso rim também é reabsorver a água. E essa água, ou seja, pegar de volta para o nosso corpo para a gente não perder tanta água na urina. Quem é o hormônio que faz a reabsorção? Olha quem é. ADH ou vasopressina. Onde é que esse hormônio é produzido, Kennedy? Numa glândula chamada de hipotálamo. Hipotálamo. Porém, é armazenado numa glândula chamada de neurohipófise. Galera, se você não está entendendo, é porque você está nos assistindo às aulas de fisiologia. E eu tenho dicas, e no meu site eu vou estar gravando a aula de fisiologia também para vocês. Então, ADH é produzido no hipotálamo e é armazenado numa glândula chamada de neurohipófise. A neurohipófise apenas armazena o ADH e depois secreta ele. Se por acaso a pessoa tem problema no ADH, o que vai acontecer? Não vai reabsorver água. Logo, ela acaba perdendo muita água na urina. Então, qual é o problema que ela vai ter? Desidratação. Então, dá uma anotada aqui. Lembra que o objetivo desses comentários aqui que eu estou fazendo com vocês não é apenas resolver as questões, mas sim fazer um comentário geral. Então, olha de novo a questão aí na tela. Bora procurar uma alternativa para a gente marcar? Alternativa, então, com certeza seria a letra E de desidratação. Galera, fica de olho em mais uma questão aí na tela. Bora ler. Fala assim. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é... Agora volta para mim no vídeo. Galera, a gente sabe que, falando até de evolução, uma questão que pode trabalhar com evolução, misturado com outros assuntos, é que quase todos, na verdade, todos os seres vivos, eles têm uma origem comum. E existem algumas evidências de evolução. Evidência embriológica, evidência bioquímica, quando a gente trabalha com DNA, proteína, várias evidências que comprovam que a gente e outros seres vivos, a gente tem um ancestral em comum. Então, na verdade, o que você deveria procurar nas alternativas aí é alguma coisa que fosse comum dentro das alternativas, claro que tem muitas outras coisas, mas dentro das alternativas que fosse comum a todos os seres vivos. Será que a letra A, a letra B é comum a todos os seres vivos? Então, volta para a questão aí. Vamos analisar? Letra A. Desenvolvimento embrionário. Será que é comum a todos os seres vivos? Não. Quem quiser anotar, pode colocar aí que não. Sabe por quê? Nem todo ser vivo tem embrião, galera. Tá? Então, nem todo ser vivo... Vou dar um exemplo. A alga. A alga não tem embrião. Tanto que as plantas, elas têm embrião, porque as plantas são chamadas de embriófitas. Embriófito, para quem estuda em botânica, um exemplo aí. Letra B. Reprodução sexuada. Não é comum. Tem seres que fazem reprodução sexuada. Letra C. Respiração aeróbica. Não. Tem seres que fazem respiração anaeróbica, sem oxigênio. Excreção urinária. Vocês vão estudar em zoologia, que nem todos os seres nem tem essa excreção feita da maneira complexa. Tem seres apenas que eliminam. no corpo, ou é mais simples. Agora, olha. Síntese de proteína. Então, olha pra cá, pra mim. A síntese de proteína, ela é comum a todos os seres vivos. É claro que tem um que fica à parte, que seria quem? O vírus. O vírus. Só que o vírus, ele necessita de uma célula pra sobreviver. Mas, tirando o vírus dessa parte, dentro das alternativas aí, a única que daria pra você marcar seria a síntese de proteínas. Porque se você for pegar desde o reino monera, protista, reino funge, reino das plantas, plantes, reino animália, dentro das bactérias, eu tenho síntese de proteínas. Eu tenho produção que vai ser comum aos seres vivos. Então, uma dessas alternativas aí seria a letra E. Olha essa próxima questão muito bacana, uma questão que dá pra fazer por biologia. Fala assim, olha, os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Lembrando que a substância, a gente já viu até em biologia, já vou mostrar aqui no quadro pra vocês, quando uma substância é polar e apolar ao mesmo tempo, ela é chamada de anfipática ou anfifílica. Me dá exemplo, Kennedy, sabão, posso dar um exemplo no nosso corpo, o fosfolipídio, que faz parte da membrana plasmática. Mas tudo bem, a parte ônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com substâncias apolares. A gente já vai ver, a estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Aí ele mostra a figura, aí tudo bonitinho. Galera, com certeza essa parte ônica é essa bola, essa cabeça, ela que vai interagir com substâncias polares. Me dá exemplo de quem é polar? A água. Então a água é uma substância polar. Enquanto essa cauda imensa aí de carbono, com certeza ela é a parte lipofílica. Então ela interage com substâncias apolares, como lipídio. E você lembra lá, você que é safra em química, quanto mais carbono tem a substância, mais apolar ela vai ser. Então essa cauda imensa de carbono, com certeza a cauda que é apolar. Então ele está mostrando aí nas figuras, água. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Agora, volta pra mim aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, como daria pra você resolver a questão. Olha como é simples, galera. Lembra que eu tenho a membrana plasmática? A membrana plasmática não é por acaso que ela tem uma bola e ela tem uma perninha. Esse é o fosforipídio. Essa bola é uma substância polar. Essa cauda é uma substância polar. Não sei se vocês sabem, sabe por que a membrana plasmática sempre a cabeça, exemplo, o arranjo da membrana é uma dupla camada de fosforipídio. Sabe por que é dessa forma o arranjo da nossa membrana plasmática? É porque sempre a cabeça que é polar, a água é polar, está em contato com a água. Então se a água, lembra que a maior parte das substâncias que circulam no nosso corpo é na presença de água. Então se a água está passando aqui por cima, cabeça aqui em cima. Se a água está passando aqui por baixo, cabeça aqui embaixo. Então é um dos motivos. E outra, isso aqui é uma estrutura iônica, é uma estrutura que tem carga. Então não ficaria muito bem os dois, por isso que a membrana é dessa maneira. Agora aqui, se eu coloco água, como ficaria essa substância? É claro que a substância polar, que é a cabeça, que é a característica iônica que daria para ver aí na questão, vai ficar em volta para a água enquanto que a perna iria ficar para cima. Então volta para a questão aí. Logo você entra nas alternativas, só sobraria a letra C, é a letra correta. Olha outra questão aí, muito bonita. Fala assim, olha. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre os animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade, distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética. Permuta genética, recombinação, a qual propicia a troca de segmentos entre cromáticos não irmãs na meiose. Galera, ele já está falando isso aí de crossing over. Essa troca de segmento é determinado na... Primeiro, bora entender o que está acontecendo? Vem para cá para o vídeo para a gente entender o que está acontecendo. Não esquece, se você não manja muito de meiose, eu aconselho você a assistir. Eu tenho uma videoaula completa, muito bacana, sobre meiose 1. Na verdade, meiose 1 e meiose 2. Tem meiose e mitose. Mas não esquece que a meiose, tanto a meiose 1 e meiose 2, é dividida em 4 etapas do ensino médio. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Especificamente a meiose 1, na prófase 1, prófase 1, tem mais 5 fases, mas dentro dessas fases, eu tenho lá a recombinação genética ou o que a gente chama de crossing over. Cuidado, galera. O que é o crossing over? A gente tem os nossos cromossomos organizados aos pares. Metade veio do teu papai, metade veio da tua mamãe. E eles ficam pareados. Esses pares, eles são chamados de homólogos. O crossing over ocorre a troca entre homólogos. Mas, Kennedy, entre cromáticos de não-irmães, sim. Sabe por que entre cromáticos de não-irmães? Porque, olha, pensa comigo, imagina que eu sou um cromossomo em xizinho. Eu tenho cromáticos de irmã. Eu não vou me misturar comigo mesmo. Eu vou me misturar com outro, que é cromáticos de não-irmã. Mas essa recombinação acontece quando? Para dar variabilidade genética. Na formação dos gametas, galera. Então, olha a questão aí. Eu já dei uma revisada bacana. Lembrando que o objetivo das videoaulas não é só resolver esse si, mas sim dar uma revisada. Essa troca de segmentos é determinada na letra A. Produção de indivíduos mais férteis? Não. Não quer dizer que é mais fértil por acontecer isso. Transmissão de novas características adquiridas? Está com cara de lamarquismo isso. Letra C. Recombinação genética na formação dos gametas. Seria a letra C. Ocorrência de mutações somáticas. Lembrando que mutação somática acontece em células do corpo. Mutação germinativa acontece em células dos gametas. Mas não é mutação. A gente não considera isso mutação, tá? Letra E. Variação do número de cromossomos característico da espécie. Não, galera. O que ele explicou aí que é a mistura de cromáticos não-irmãs ou entre homólogos é um crossing over que seria a letra correta letra C. Agora, olha essa próxima questão muito bacana. Claro que eu não vou desenhar isso aí para a gente não perder tempo. Já está aí na figura. Fala assim. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. Dois desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles vacinas atenuadas construídas por patórios avirulentos e os probióticos que contêm bactérias benéficas. Então ele está falando aí sobre vacina e sobre probiótico. Lembrando, galera, quando você vai num posto de saúde e tomar vacina você toma o próprio a própria doença o próprio antígeno que estimula o teu corpo a produzir o quê? Por que a gente toma ele? Estimula o nosso corpo a produzir anticorpos e células de memória. Agora uma coisa, não sei se você tem que anotar aí para quem está acompanhando aí as videoaulas que o outro nome do anticorpo é chamado de imunoglobulina. Olha que legal. Dentro do meu site eu tenho uma aula sobre noções de imunologia que eu falo sobre isso. Eu falo que o outro nome dos anticorpos são chamados de imunoglobulinas. Na figura são apresentados cinco diferentes mecanismos de exclusão de patógeno para quem não sabe patógeno é um agente estranho ao nosso corpo pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Qual o mecanismo de ação desse probiótico promove o efeito similar da vacina? Qual o objetivo da vacina, lembra? É um organismo estranho estimula o nosso corpo a produzir o quê? Anticorpos. Qual o outro nome do anticorpo é o quê? imunoglobulina. Então procura aí pra mim uma alternativa onde tenha imunoglobulina. Seria qual aí? Seria o quatro, galera. Estímulo à produção de imunoglobulina. Logo, se é o quatro você vai marcar a letra letra B. Galera, olha a próxima questão muito bacana também. Fala assim, olha, o painel intergovernamental de mudanças climáticas na sigla IPCC prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégica de mitigação. Agora, muita gente não sabia, na verdade, o que era mitigação. Daí a leitura, daí está por dentro de muitos processos climáticos. Galera, no passado teve a COP21 que falava, pra quem não sabe, a conferência em Paris, 21ª conferência que falava sobre efeito estufa. Então, a gente já esperava isso no Enem e adaptação a elas. Mitigação são processos que tentam, vamos dizer assim, redução de processos ambientais, que seria o que? Queima de combustível fóssil, não fazer queimadas, adaptação a essa mudança climática, já é o que você pode fazer no ambiente, já esperando o que vai acontecer, entendeu? as estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, ou seja, é a causa dessas mudanças. Ele já está explicando o que é mitigação, é a causa da mudança. O que pode provocar mudança climática? É o que? Queima de combustível fóssil, bora colocar aqui, lixões a céu aberto, e assim por diante. Procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As estratégias de adaptação, ele está explicando no texto, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, procurando preparar o sistema humano às mudanças climáticas. Fazer alguma coisa, exemplo, já vai acontecer a mudança, bora tentar se preparar a essas mudanças, já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Considerando as informações do texto, quais são representar uma estratégia de adaptação? Ou seja, o objetivo aí, na verdade, é fazer o aluno que não está lendo, que não sabe interpretar, marcar uma alternativa de mitigação. Mas não é, ele quer adaptação. Ou seja, ele quer uma coisa que você tem que fazer para se adaptar ao que já existe a mudança climática. Exemplo, letra A, construção de usina eólica. Construção de usina eólica. É uma adaptação? Não. Seria uma mitigação. Tratamento de resíduos sólidos para que não libere gases. Não, isso é mitigação. Aumento da eficiência de veículos, ou seja, para não liberar, exemplo, um CO2, por exemplo, isso é mitigação. Adoção de agricultura sustentável de baixo carbono para não liberar carbono na atmosfera, isso é mitigação, galera. Galera, olha a letra E. criação de diques de contenção em regiões costeiras. Primeiro, tênis de que diques? Anota aí. É como se fosse açudes. Diques é como se fossem estruturas que vão conter regiões costeiras. Por quê? Pensa comigo. Olha para a mudança climática. Mudança climática, aquecimento global, vai acontecer derretimento de calotas polares. Aumenta o nível da água. Isso por causa de uma mitigação que já aconteceu. Qual é a maneira de me adaptar a essa mudança que já aconteceu? É a criação de diques para tentar conter essa água que pode chegar em regiões costeiras. Por isso que a resposta mais correta seria a letra E. Então, eu quero que vocês entendam muito bem. As outras alternativas, elas dão mais a causa das mudanças. Seria a mitigação. A causa. Enquanto que a letra E já mostra uma, vamos dizer assim, uma solução, uma adaptação ao ambiente. Então, a mais correta seria a letra E. Olha outra questão muito bacana do Enem. Fala assim, recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de óxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato. Galera, nitrato, NO3-, a gente estuda lá em ciclo do nitrogênio. E lá em ciclo do nitrogênio, eu já tenho até uma aula de ciclo do nitrogênio dentro do meu canal, eu ensinei para vocês que a planta absorve o nitrato para produzir principalmente proteínas, ATP, DNA e RNA, galera. Ciclo do nitrogênio, proteína, ATP, DNA e RNA. Então, nitrato pelas plantas. Então, ele está falando que o excesso ou nível elevado de óxido de carbono na atmosfera prejudica a absorção de nitrato. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que o nível de dióxido de carbono na atmosfera atinge estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Se não está absorvendo nitrato, nitrato de novo, ajuda a produção de quê? Proteínas, também aminoácido, ATP, DNA e RNA, porque toda essa substância que eu acabei de falar tem nitrogênio. Logo, a alternativa correta seria a letra E. Questão muito simples. Outra questão também aqui no Enem que não é aquela coisa do outro mundo, mas que você tinha que ter algum conhecimento, fala mais ou menos assim, olha, pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria que tiveram sua idade em cerca de 28 mil anos, confirmado pela técnica de carbono 14. A técnica de adaptação apresentada no texto só é possível devido. Agora olha pra cá, deixa eu te explicar mais ou menos como funciona essa adaptação. Galera, não sei se vocês sabem, mas o carbono 14 ele é um carbono que é chamado de radioativo e nenhum animal consegue absorver diretamente da atmosfera o carbono 14. Na verdade ele existe? Existe. Quem vai absorver o carbono 14 da atmosfera são as plantas e ele é passado o carbono 14 pra gente quando a gente come uma planta ou através da cadeia alimentar. Entendeu? A gente pode ser carnívoro ou não. Então a planta através da fotossíntese absorve o carbono 14 aí pode ser um herbívoro que come a planta e come lá a carne já tá pegando é passado o carbono 14. Traduzindo, a gente tem carbono 12 que não é radioativo e a gente tem carbono 14. E quando a gente tá vivo a gente mantém um pouco constante carbono 12 e carbono 14. Quando a gente morre o carbono 14 ele começa a decair. isso que a gente chama vocês estudam lá na química em radioatividade e dá pra gente fazer o que a gente chama de datação radioativa e dá pra gente fazer o cálculo mais ou menos da idade. Só que como é que funciona? Se você quer saber a idade de um ser vivo que existe hoje e tem um fóssil que já morreu há muito tempo como é que a gente faz? A gente compara o carbono 14 e 12 do fóssil que já morreu com o ser vivo que existe hoje. ao comparar do ser vivo que existe hoje 14 e 12 com o 14 e 12 do fóssil a gente dá pra estimar a idade dele. Só que no caso do mamute não tem como estimar porque não existe um mamute hoje. Então o pessoal compara com o que? O pessoal compara com o carbono 14 e 12 da atmosfera. Então no caso do mamute eu pego o fóssil tem carbono 14 e 12 tem lá um cálculozinho comparado com o carbono 14 e 12 na atmosfera. Ao comparar 2 dá pra ver pelo decaimento do 14 dá pra saber a idade mais ou menos do mamute. Agora volta pra questão bora procurar uma alternativa que fala mais ou menos disso? Olha a letra A. Primeira pergunta a técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a letra A proporção conhecida entre carbono 14 e 12 na atmosfera ao longo dos anos. Verdade! Então é a letra A porque no caso o mamute é um ser que não existe mais então a gente vai comparar com a atmosfera. Por que não é a letra B? Decomposição de todo o carbono 12 não quem se decompõe é o carbono 14 ele que é radioativo letra C fixação maior de carbono 14 no tecido de organismo após a morte primeiro galera o mamute ele não consegue absorver diretamente é carbono 14 e o termo fixação pra quem não sabe até anota aí se você tiver papel quem fixa é vegetal a gente não faz fixação tá que é o vegetal fotossíntese letra D emissão de carbono 12 pelos tecidos não é o 14 que é emitido na verdade ele decai vira até nitrogênio mas aí na química vocês estudam melhor letra E transformação do 12 e 14 não existe isso tá galera isso não tem nada a ver até que o carbono 14 vem do nitrogênio ou seja a letra correta como eu expliquei seria a letra A de amor olha essa outra questão aí de biomas biomas geralmente tá no Enem já caiu cerrado já caiu mangue caatinga e olha que ele tá mostrando aí nas alternativas pampas matas de cocais que todos esses biomas eles estão completos dentro do meu site dentro do bio explica tá fala assim mais ou menos a vegetação apresenta adaptações ao ambiente como plantas arbóreas e arbustivas com raízes aí muita gente já é cerrado por isso que a gente tem que ler direito o texto galera cuidado abortivo é cerrado não bora ler direito com raízes que se expandem horizontalmente permitindo forte ancoragem no substrato lamacento olha lama raízes que se expandem verticalmente por causa de baixa oxigenação do substrato folhas que tem glândulos para eliminar excesso de sais folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação a característica descrita qual seria o bioma vem pra mim aqui galera muita gente começou a ler errou no enem começou a ler arbusto e já marcou cerrado primeiro lamacenta mangue galera mangue olha o que ele falou tem raízes que precisam de ancoragem são raízes chamadas de escoras elas são chamadas que precisa porque o mangue é um local está horizontalmente e tem raízes de maneira vestical que ficam pra fora pra pegar o oxigênio raízes respiratórias ou pneumatóforas tá característica de mangue por isso que a alternativa do enem seria a letra a letra d olha essa outra questão aqui que ela não é tão simples na verdade exigia do aluno ter alguns conhecimentos básicos e ler bem o texto bora ler os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade galera quando você vai lendo um texto desse você já tem que ir grifando já tem que ir analisando nesse contexto uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas quer dizer primeiro o que é um sistema integrado a gente já vai ver tá pode cumprir os sistemas agroflorestais podem cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional já vou mostrar o que é sucessional e ao mesmo tempo uma produção escalonada e diversificada então olha pra cá pra eu te explicar primeiro o que é esse processo de cultivo integrado olha como funciona imagina aqui eu tô mostrando bem simples tá galera eu quero uma área que foi degradada eu quero recuperar essa área e eu quero que seja escalonada escalonada produzir em grande escala e aumentar a biodiversidade caramba eu quero produzir mais aumentar a biodiversidade e eu quero que seja em grande quantidade como é que eu faço isso? presta atenção eu faço uma plantação em cultivo integrado o que é isso? é cultivo que integra vários vegetais um atrás do outro então faz assim meio organizado eu posso plantar aqui uma variedade vegetal plantar bem aqui outra variedade vegetal e outra aqui outra variedade e dar uma certa distância entre eles aqui eu tô sendo tô fazendo de modo diversificado sucessional porque vai acontecer o que a gente chama de sucessão ecológica não necessariamente voltar ao que era antes mas tentar recuperar o que era antes tá? porque é diversificado eu vou conseguir produzir mais rápido porque eu consigo colocar o maior número de vegetais aqui e galera esses vegetais aqui eles aumentam a matéria orgânica e muitas folhas vão cair no solo e vão promover a decomposição porque você oferece aqui um espaço então cai no solo tem decomposição e ajuda a adubar o solo com isso você tá oferecendo adubo tá crescendo mais rápido e assim por diante tá? bora voltar pra questão? olha aqui a questão que ela pergunta essa é uma estratégia de conciliação entre recuperar ou seja recuperação ambiental e produção agrícola ou seja você tá recuperando e você tá produzindo em larga escala pois letra A substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas não galera o objetivo não é substituir espécies o objetivo é diversificar as espécies letra B intensifica a fertilização do solo com o uso até aí tudo bem com o uso de técnicas apropriadas e biocidas biocidas é agrotóxico não é o objetivo pode até utilizar não é o objetivo do processo letra C promove maior diversidade de vida no solo com aumento da matéria orgânica verdade essa alternativa é correta bora ver a letra D porque tá errado favorece a dispersão de sementes cultivadas pela fauna resistentes nas áreas florestais fauna não galera a letra mais correta seria a letra C cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras não espécies pioneiras seria a espécie que vive no início da sucessão olha com a diminuição da insolação não espécies pioneiras são espécies para quem já assistiu sucessão ecológica são espécies que podem sobreviver à insolação lembrando que a letra D também o objetivo não é favorecer a dispersão de semente até porque fica um do lado do outro o objetivo na verdade é fazer integrado e aumentar a matéria orgânica para produzir em larga escala por isso que a letra correta a mais correta seria a letra C fica de olho nessa outra questão aí uma questão de adaptação dos seres vivos como eu já falei para vocês botânica zoologia não cai diretamente um conteúdo específico mas cai na verdade adaptações galera a figura ilustre é um movimento de seiva estilema para quem não lembra a planta ela absorve na raiz dela água e saios minerais e sobe pelo vaso condutor chamado de estilema ou lênio e geralmente o açúcar circula no corpo da planta pelo floema olha a pergunta dele mesmo que essa planta viesse a sofrer a ação contínua do vento e sua copa ou seja a parte de cima crescesse voltada para baixo essa seiva continuaria naturalmente seu percurso traduzindo a planta não precisa ser reta ereta se ela fosse dobrada para baixo a seiva ia continuar o percurso aí minha pergunta por que? o que garante o transporte dessa seiva é? olha para cá olha que interessante a seiva tem planta que mesmo lá na casa do caramba mesmo que ela fosse curvada consegue chegar a água até lá no caso é a seiva bruta a água sai minerais porque devido a um processo de transpiração a planta transpira precisa ou seja perde água e outras moléculas de água são puxadas isso que a gente chama de teoria da adesão e coesão porque as moléculas de água elas ficam aderidas umas a outra mas na minha aula de bioquímica até nem de botânica lá que eu falo de água eu falo de capilaridade são tubos finos onde a água fica também chamada de teoria de Dixon não sei se vocês já ouviram falar da botânica então é por causa da transpiração que vai levando a molécula de água então qual letra você ia marcar volta para a questão aí a letra que você ia marcar seria a letra letra E galera fica de olho nessa outra questão aí que fala assim a formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares como varizes infartos e acidentes vasculares cerebrais a prevenção e tratamento dessas doenças podem ser feitas com drogas anticoagulantes as indústrias de farmacêuticas estimulam a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade ou seja animais que tenham anticoagulante considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares animais adequados ao propósito dessas pesquisas são chuta pra mim qual é um servil dentre esses aí que tem substância anticoagulante o que você acha? molusco fitófago fitófago que come planta mosca saprófago que come cadáver pássaros carnívoros comem carne mocego frugívoro que come frutas ou mosquitos hematófago o termo hematófago é que se alimenta de sangue é claro que é mosquito pra quem não sabe galera principalmente as mosquitas fêmeas elas lançam um anestésico e lanço é mais de urbano e um anticoagulante para que o sangue não venha coagular é dentro dela dentro do mosquito é por isso que estão estudando eles então a letra correta questão muito simples seria a letra E bora resolvendo logo outra questão pra não perder tempo fala assim olha um pesquisador investigou o papel de predação por um peixe na densidade e tamanho das presas como possível controle de populações de espécies exóticas sobre uma área sobre costuras mochosas galera o Enem adora espécie exótica lembra que espécie exótica que vem de outra região outra região vem pra predar parasitar uma espécie local no experimento colocou uma tela sobre uma área de comunidade impedindo o acesso dos peixes ao alimento e comparou o resultado com uma área adjacente no qual os peixes tinham acesso livre galera muita gente fez essa questão do Enem e não entendeu nada bora ser sincero não entendeu nada aí você pode ver as espécies exóticas alga craca mexilhão e acídia tá então tem alga todo mundo sabe que é alga craca é crustáceo mexilhão tá e acídia que é um cordado mas tudo bem o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade traduzindo os peixes comem quem área com tela o peixe não não tá não chega até esses animais área sem tela o peixe vai lá e come será que o peixe come a alga se você for ver a alga quando tá com tela que o peixe não consegue chegar a densidade dela é de 100 quando ela tá sem tela aumenta então o peixe não tá comendo alga galera tá o peixe na verdade deve tá comendo algum dos dois é craco ou mexilhão o peixe eu sei também que não come as cídias sabe por quê porque as cídias aumenta quando tá sem tela então não é o peixe que come as cídias o peixe com certeza come a craca e o mexilhão sabe por que ele come a craca e o mexilhão porque olha se você for perceber a craca era 300 a densidade e quando tá sem tela onde o peixe tá presente cai pra 150 então o peixe tá comendo tá enquanto que o mexilhão tá 380 e diminui também agora o que que vai diferenciar nos dois se você for perceber o tamanho médio das cracas era de 2 era de 2 e quando o peixe começou a comer era de caiu pra 1.5 traduzindo os peixes começaram a comer cracas grandes porque se se o tamanho médio diminuiu diminuiu pra 1.5 é porque os peixes começaram a comer cracas maiores e sobraram os menores beleza enquanto que o mexilhão é o contrário o peixe começou a comer o mexilhão e o tamanho médio aumentou traduzindo os peixes começaram a comer mexilhões menores como eles começaram a comer mexilhões menores o tamanho médio aumentou não sei se vocês entenderem de novo o tamanho médio dos indivíduos a média tá galera o tamanho médio era de 3 centímetros e o tamanho médio o tamanho deles aumentou porque com certeza no mexilhão começou a comer os pequenos vamos ver de novo lendo o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade 2 letra A algas não não comem alga nem a si já letra E nem a letra D que são as 4 espécies você ia ficar entre a letra B e a letra C bora tentar analisar a letra B comem craca e mexilhão isso não deixa dúvida mas a letra B fala que cracas predando especialmente animais pequenos não galera não são os animais pequenos sabe por quê? de novo explicando de novo se ele comece a craca pequena bora acabar com os pequenos ia sobrar só os grandes concorda comigo? se ia sobrar só os grandes o tamanho médio deveria aumentar e não foi isso que aconteceu logo não é a letra B só pode ser a letra C ele come os mexilhões predando especialmente animais pequenos ou seja acabou com os animais pequenos logo a média do tamanho deles aumentou já que sobrou quase só o grande beleza? logo vai ser a letra C não é a questão mais simples do mundo é uma questão mais interpretativa mas é a nova realidade do Enem e a gente tem que estar preparado letra C agora antes de começar essa outra questão você tem que entender muito bem galera a diferença de produtores dos consumidores meus amores os produtores é aqueles que produzem o próprio alimento ou seja aqueles que fazem fotossíntese fotossíntese mas lembra que a fotossíntese eu pego o que? gás carbônico eu vou produzir meu próprio alimento e eu vou incorporar esse carbono na cadeia alimentar só que cuidado o gás carbônico é uma substância inorgânica e eu vou produzir eu como produtor vou produzir uma substância orgânica que no caso é a glicose e eu vou passar ao longo da cadeia nós animais não conseguimos incorporar substâncias inorgânicas ninguém aí do outro lado consegue incorporar CO2 existe exceção claro que já caiu no Enem mas no geral não então olha a questão aí na tela olha o que fala essa questão ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar o carbono é elemento essencial e majoritário da matéria e majoritário da matéria orgânica que opõe os indivíduos ora se encontra essa forma inorgânica inorgânico exemplo é o CO2 para quem não sabe o CO2 é inorgânico ora se encontra essa forma orgânica bora dar o exemplo a glicose C6H12O6 em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncto zooplâncto molúxico crustáceo e peixe galera não esquece que fitoplâncto são os produtores zooplâncto geralmente come o fitoplâncto molúxico poderia comer o zooplâncto e os crustáceos poderiam ou tanto faz e peixe ocorre a transição elemento de forma inorgânica ele quer saber em qual grupos ocorre essa transição de inorgânico para orgânico quem consegue pegar o inorgânico CO2 e transformar em orgânico traduzindo consegue fazer a fotossíntese letra A galera fitoplâncto meu Deus que ele já é tão simples é só que quem errou não se preparou direito então tem que assistir Bill explica tem que estar com o tio KK para estar se preparando bora para outra questão lembra também lembra também pra mim que a mitocôndria é uma das organelas que mais caem no Enem parece que o Enem ele procura de tudo para cobrar mitocôndria ou se vende linhagem materna se mitocôndria tem DNA circular teoria endossimbiótica mas uma coisa é fato o Enem gosta muito de mitocôndria que e como ele vai cobrar aí a gente não sabe pode ser de maneiras variadas dá uma olha aí na tela olha aí na tela fala assim as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais ele vai misturando uma porrada de coisa para tentar te confundir entre várias organelas que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas de acordo com suas funções um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de crevas galera falou ciclo de crevas se ela ela é bloqueadora do ciclo de crevas ciclo de crevas acontece dentro da mitocôndria eu tenho aula no canal que fala sobre respiração celular respiração celular glicólise ciclo de crevas cadeia respiratória ciclo de crevas na matriz mitocondrial olha in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa podendo cortar o aporte energético e destruir essas células ou seja por que cortar o aporte energético porque mitocôndria é energia mitocôndria produz ATP ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas o pesquisador deve levar em conta que o peptídeo sinal é endereçamento para com a organela ele não vai bloquear o ciclo de crevas então ele vai bloquear quem? mitocôndria letra B não tem o que complicar letra B outro assunto outro assunto também que já caiu algumas vezes no Enem se chama fermentação e uma das fermentações que mais caiu foi a fermentação alcoólica alguém lembra da fermentação alcoólica? eu vou ter que ter principalmente glicose tá? glicose que pode ser extraída do amido e a partir dessa glicose ela vai ser fermentada a fermentação alcoólica ela pode ser feita por fungos chamados de leveduras lembrando galera que o fungo ele faz a digestão extracelular então geralmente o fungo libera enzimas no meio quebra uma molécula como o amido transforma em glicose aí ele vai fazer a fermentação alcoólica a fermentação alcoólica libera CO2 e libera também etanol lembrando que a fermentação alcoólica ela pode ser utilizada na produção de vinho pode ser utilizada na produção de cerveja tem leveduras tem fungos e a produção também de pão que é o que faz a massa crescer o CO2 já caiu isso no Enem só que o Enem cobrou de outra maneira olha aí essa questão fala assim olha o esquema representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol utilizando milho como matéria-prima o cara colocou o milho fez a hidrólise para quem não sabe hidrólise é a quebra através da água então eu vou quebrar a substância pode ser por enzima e depois que tem que ter a fermentação depois que eu logo jogo a levedura então ele faz a pergunta ele libera CO2 etanol ou água a etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para que? para que o fungo consiga quebrar vamos ver letra A a glicose seja convertida em sacarose não o objetivo da fermentação é quebrar mais a glicose você tem que saber o que é fermentação ah Kennedy eu não sei o que é você vai lá no Youtube clica me explica e procura fermentação alcoólica eu tenho uma videoaula sobre isso galera muitas questões estavam já no meu canal para quem não assistiu deve estar arrependido letra B as enzimas dessa planta sejam ativadas não a hidrólise não é a hidrólise é para quebrar o milho letra C a maceração favorece a subilização em água não olha a letra D o amido seja transformado em um substrato utilizado pela levedura qual é o substrato? glicose o amido seja quebrado em uma molécula menor então seria a letra D letra E os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados não mais correto seria a letra D o amido seja transformado em um substrato ou seja uma substância menor utilizável pela levedura então primeiro eu quebro para depois a levedura utilizar então nesse caso seria a letra D de Discovery Kennedy agora vamos resolver a última questão na última questão bora lembrar um pouquinho sobre decomposição lembrando que a decomposição ela pode ser aeróbica ou anaeróbica o gás carbônico galera ele pode ser eliminado na decomposição tanto aeróbica quanto anaeróbica o metano não sei se vocês já ouviram falar que já caiu várias vezes no Enem caiu uma vez no Enem que o metano ele só é produzido de maneira anaeróbica e a decomposição galera lixões ao céu aberto podem fazer decomposição do metano e ele é inflamável a gente pode até utilizá-lo para gás de cozinha ou para acender alguma coisa quer ver como isso pode ser utilizado se liga nessa questão aí olha que linda essa questão perfeita achei perfeita essa questão do ponto de vista ambiental fala assim a coleta das festas dos animais domésticos em sacolas plásticos e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente figura 1 a figura 2 ilustre o projeto parques parques desenvolvidos Estados Unidos em que as festas dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instaladas em parques públicos os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque ou seja o cara joga sofre a decomposição biodigestor e consegue produzir o metano uma inovação desse projeto é possibilitar O olha a letra A queima do gás metano é essa a letra correta letra B não seria armazenamento também de gás carbônico gás carbônico não seria inflamável decomposição de fezes aeróbicas não tem nada a ver uso de eficientes de combustíveis fósseis ele está jogando lixo galera o cocô de cachorro não é um combustível fóssil pelo amor de Deus não é um fóssil e a letra E o que é fixação de carbono Kennedy em molécula fixação é tirar da atmosfera é fotossíntese não é fotossíntese que está correndo aí ou seja com certeza a letra A queima de gás metano galera espero que você tenha gostado da resolução de exercício e não se esqueça de se inscrever no canal e assistir outras videoaulas e se você quiser se aprofundar basta ir no meu site até a próxima aula para você ficar por dentro de tudo que rola no canal clica no botão aqui ao lado e se inscreva não esqueça também de navegar por mais videoaulas agora seu objetivo é ficar fera em biologia conheça o site bioexplica só clicar aqui do lado e não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica e aí e aí e aí Obrigado.